Música Um registro histórico inédito que conta a história da cidade de Ponte Nova através das ruas foi tema da tese de doutorado desta professora de língua portuguesa. Durante quatro anos, Glauciane pesquisou sobre a origem dos nomes de ruas, praças, avenidas e travessas que levam nomes de pessoas. A tese, intitulada Tradição e Memória, um estudo antroponímico dos nomes de logradouros da cidade de Ponte Nova foi defendida no dia 14 de novembro na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Como eu trabalho na área da linguística, as pessoas estranham muito, né? Por que uma professora de língua portuguesa vai trabalhar com o nome de rua? Seria professor de geografia, de história, alguma coisa assim? Mas aí a gente trabalha na área da sociolinguística, que é a parte da linguística que trabalha a língua inserida na sociedade. E dentro dessa, da linguística também, a gente tem a onomástica, que trabalha com nomes de pessoas e nomes de lugares. E aí nós juntamos os dois, que são os nomes de ruas que têm nomes de pessoas. E também porque a minha orientadora, que é a professora Cândida, ela tem uma ligação muito forte com a cidade, porque ela é de Barra Longa, o sogro dela tem nome de rua aqui, ela estudou aqui em Ponte Nova. E aí ela queria muito fazer esse trabalho que a gente chama da área da toponímia em Ponte Nova. E esse trabalho, Clarice, ele possibilita um resgate da memória da cidade, né? É uma questão cultural. Uma das grandes dificuldades enfrentadas e vencidas pela professora foi encontrar registros históricos sobre as ruas do município. A ausência de placas indicando os nomes dos locais também foi outro desafio. Eu não encontrei uma listagem das ruas, né? Nem na prefeitura, nem na Câmara. Então a primeira atividade era montar essa listagem. Muitas ruas não têm placas, então para que elas sejam identificadas foi difícil, para que elas fossem identificadas foi difícil, porque eu tinha que fotografar todas essas ruas. Então são algumas questões de ordem prática mesmo que vão dificultando o trabalho. E após 32 anos do município de Ponte Nova ter sido emancipado, foi criada aqui na região do Centro Histórico a primeira rua do município, mais precisamente no ano de 1898. Só que como acontece na maioria das ruas aqui da cidade de Ponte Nova, a rua Doutor Leonardo não tem uma identificação através das placas. No mesmo ano foi registrada a rua Senador Antônio Martins também no Centro Histórico, já que foi nesta região que a cidade nasceu e cresceu. A rua mais recente, criada em 2016, leva o nome e o título do professor Kleber Rocha e fica na área central da cidade, próxima ao Instituto Federal de Minas Gerais. Em meio a centenas de logradouros, um dado chamou a atenção da professora. Apenas 10% dos nomes são de mulheres. Na verdade, nós encontramos 540 nomes de logradouros, que nós falamos, que é rua, praça, avenida. E o foco do nosso trabalho eram só nomes de pessoas. Então, são 410 logradouros com nomes de pessoas em Ponte Nova, não contando nem distrito do Voaçu, nem do Pontal. Algumas ruas eu não encontrei, estavam no projeto, a gente acha no projeto de lei, mas elas não existem de fato nos bairros. Tem um caso que eu acho interessante lá no Pacheco, eu não encontrei uma praça. Então, quando eu perguntei pra Rubinho, que era o vereador, que é o autor da lei, ele me disse que tinha um trailer que foi construído em cima da praça. Se Rubinho não estivesse vivo, muito provavelmente eu não saberia que fim levou essa praça. Tem algumas ruas que eu também não encontrei a lei de criação dessas ruas. E um outro fato, principalmente por eu ser mulher, que só 10% dos nomes das ruas de Ponte Nova, dessas 410, só 42 têm nomes de mulheres, o resto todas são nomes de homens. O próximo passo será transformar a tese de doutorado em um dicionário biográfico do município. Como a cidade está sempre em crescimento, catalogar nomes de ruas, praças e avenidas é um trabalho que não tem fim, mas que precisou ter um começo. O que eu acho que nós, todos, assim, Ponte Nova e principalmente de legisladores, a gente deveria cuidar mais da história da cidade, né? Cuidar mais dos documentos da história da cidade. Por exemplo, alguns projetos de leis não foram encontrados, né? A questão de nomear a rua, ela deveria talvez passar pela comunidade que vive ali naquele lugar, porque muitos nomes são desconhecidos pelas próprias pessoas que vivem ou que trabalham ali. Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar disso, porque isso é a história da cidade, né? Quem são essas pessoas? Quem são essas 410 pessoas? O que eles fizeram? Eu penso muito assim, o que eles fizeram para serem homenageados? Porque é uma homenagem, né? O que eles fizeram para serem homenageados com os nomes, com os seus nomes nas ruas, nas praças, nas avenidas?